A Justiça acatou o recurso da Prefeitura de São José dos Campos e revogou a liminar que impedia a votação na Câmara da Reforma da Previdência dos Servidores Municipais. A suspensão foi um pedido do Sindicato dos Servidores Públicos que contesta o aumento da alíquota de contribuição de 13% para 14% para todos os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Atualmente só contribuem os servidores que recebem acima de 5 salários mínimos. Na decisão, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Silvio José Pinheiro dos Santos, considerou que o déficit apontado pela administração municipal justifica o aumento na alíquota. A votação ainda não tem data marcada para acontecer. Mais de 2.500 maços de cigarro de 10 marcas diferentes foram apreendidos hoje pela Polícia Militar durante uma operação em Cachoeira Paulista, na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro. Os policiais suspeitaram de um carro de passeio na altura do quilômetro 201. Na abordagem, a PM localizou os cigarros contrabandeados. O motorista do veículo contou que havia comprado o material em São Paulo e iria revendê-lo em Cruzeiro. O homem foi levado para a Polícia Federal de Cruzeiro. O ex-servidor público responsável pela explosão de uma bomba no Palácio do Bom Conselho, em Taubaté, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio. O ataque foi registrado em junho do ano passado. O artefato caseiro explodiu dentro do banheiro masculino e deixou duas pessoas feridas. De acordo com o Ministério Público, Ismael Nova Espenha agiu por vingança por não aceitar a demissão em 2014 após 20 anos de trabalho na Prefeitura. O ex-servidor ainda é investigado por outras explosões em um supermercado, em uma lixeira no centro e no distrito do UNA. Neste fim de semana, termina o prazo para as inscrições dos cursos de educação à distância oferecidos pelo CEPAS, o Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos. Mais de mil vagas estão abertas em diversas áreas e quem fala ao vivo com a gente e explica como funciona o processo de inscrição é o repórter Rafael Olimpio. Oi, boa noite, Rafa. Oi, Rôs, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem, isso mesmo. O primeiro curso que terá o prazo de inscrição encerrado já neste domingo é o de Segurança e Medicina do Trabalho, são 350 vagas, todos eles no formato de cursos livres, né? E a inscrição pode ser feita no site da Prefeitura pela sessão Qualificação José ou também pelo 5M. A gente está aqui com a Graça, que é a diretora aqui do CEPAS. Graça, boa noite. Quais são as outras áreas que também esses cursos serão oferecidos para a população? Então, nós teremos rotina de RH, de recursos humanos e também teremos o atendimento ao cliente. Essas duas, uma já está com inscrição aberta e a outra começa na próxima semana. Quais são os critérios aí para essa inscrição, né? O candidato precisa preencher algum requisito? Precisa, precisa ser morador de São José dos Campos, ter no mínimo 16 anos e ter um ensino fundamental completo. Essas aulas são online, né? Como que vai funcionar? A pessoa precisa apenas ter um computador em casa? Exato, precisa ter acesso à internet. Nós temos uma primeira aula presencial aqui no CEPAS, onde o aluno aprende a entrar no site, a acessar com login e com senha e depois ele pode fazer a grade de horário dele de acordo com a disponibilidade. Joia Graça, obrigado pelas suas informações. Só lembrando, Rose Otávio, que as aulas para o curso de Segurança e Medicina do Trabalho já começam no dia 2 de março e como a Graça citou para a gente, todos esses cursos terão uma aula inaugural presencial aqui no CEPAS, que fica no Florada São José, na região sul de São José dos Campos. Eu volto com vocês. Beleza, valeu Rafa, obrigado pelas informações. Obrigada. Dica bacana, dá para fazer em casa, tranquilo, numa boa. Muito bom. Fim de semana com chances de chuva na região. Confira os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e Monteiro Lobato marcam mínima de 12 e máxima de 24 graus. Como ao Vale do Paraíba, os termômetros registram máxima de 30 graus amanhã em São José dos Campos. Aparecida marca 31 e Lavrinhas registra 29 graus de máxima neste sábado. No Vale Histórico, em Bananal, também faz 29 graus de máxima amanhã. No Litoral Norte, Iliabela e Ubatuba registram máxima de 30 graus neste sábado. Hoje fez 31 graus em Guaratinguetá. Para amanhã, a máxima sobe e chega aos 32. 31 graus de máxima neste sábado em Taubaté. Faz 31 graus também em São Sebastião. No Litoral Norte, amanhã. Esporte. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do São José levaram uma goleada na partida de ontem à noite contra o Cruzeiro. Na estreia em casa da Joseenses, no estádio Martins Pereira, o placar foi de 3 a 0 para as adversárias. A partida marcava a estreia das meninas do São José jogando em casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Do outro lado, a equipe do Cruzeiro. O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes criando boas chances. A partir dos 15 minutos de bola rolando, as Joseenses começavam a se encontrar no jogo. A atacante Kim conseguiu chegar na zona de ataque, chutou forte, mas mandou no travessão da goleira Zane. Aos 30 minutos, Kim recebeu dentro da grande área, bateu forte na bola, mas a goleira Joseense segurou firme. E nessa outra oportunidade, Juju apareceu para afastar o perigo, mandando a bola para escanteio. Aos 43 minutos, Vanessa cobrou a falta e, na sobra de bola, a zagueira Maiara completou a jogada, marcando 1 a 0 para o Cruzeiro. No segundo tempo, a meta era pelo menos conseguir um empate para as meninas da Águia do Vale. Se Mirian não aproveitasse essa bola, que recebeu de um rápido contra-ataque, e mandou direto para o gol, ampliando a vantagem das visitantes no Martins Pereira. Se marcar dois gols já estava difícil? Pensou se essa diferença ficasse ainda maior? Pois é, foi o que aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, quando Kim recebeu a jogada e chutou para o gol. Zane espalmou mais na tentativa de tirar a bola. Mari Machado acabou empurrando para dentro da linha, 3 a 0 para o Cruzeiro. E aos 46 minutos, Esquerdinha ainda arriscou, chutou forte, mas mandou para cima do travessal. Fim de jogo, 0 para o São José, 3 para o Cruzeiro. Tivemos dificuldades no jogo, o grupo é muito novo ainda, foi feita uma reformulação muito grande dentro da equipe, mas eu acredito muito que a gente possa ver o quanto antes essa vitória, também trazer essa tranquilidade para o grupo. Depois do intervalo, folia antecipada em várias cidades da região, já é carnaval. Neste fim de semana, as marchinhas embalam os foliões de Pindamonhangaba. E em São José dos Campos, o sertanejo é o ritmo do carnaval. O evento na cidade traz o cantor Wesley Safadão neste sábado. Agora, 7 e 9. Chora, liga, que você tá do lado de outra vez.